E continuando nos tênis, qual a vantagem de usar um tênis híbrido? Vou falar para vocês. De repente você vai pescar e precisa sair do barranco, entrar na água ou vice-versa, no barco, entre outras coisas. Aí você tem aqui, por exemplo, o aero, que para mim é o meu preferido, além de super confortável, o que vai acontecer? Quando você pisa na água, aí o seu pé vai ficar, claro, está aqui dentro, mas toda a água vai sair por baixo, porque ele tem um desenho especial, onde escoar a água e não vai ficar aquele negócio encharcado. No Aquatec ele também tem esse mesmo sistema, só que de desenho diferente. Eu vou tirar aqui a palmilha, olha a palmilha super confortável, toda furadinha, mas aqui dentro ele também tem essa possibilidade de evasão da água, olha lá, com os furos. Já no híbrido é diferente. O ponto forte dele é um solado ultra resistente que você pode pisar em pedras, tá? Mas pisando na água e molhando bem o seu pé pode encharcar, como ele é feito com material de neoprene. E aqui todo furado, a água vai escoar pela lateral e vai manter o seu pé sem estar encharcado.